Nós seguimos da Capital Federal, girando a nossa reportagem ao vivo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, devem se reunir para tentarem um acordo ou se aproximarem de um acordo com o Supremo sobre as emendas. A Aline Beckett tem os detalhes para a gente. Aline. Olá, bom dia, Colombo, a você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Bom, a Câmara e o Senado precisam chegar em um acordo em conjunto com o STF sobre o pagamento das verbas que estão suspensas por falta de transparência. Então, ontem, em uma conversa com os jornalistas, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, levantou a possibilidade de se encontrar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir sobre esse assunto. E esse encontro não tem data marcada, mas deve ocorrer agora, em que o Congresso está voltando em suas atividades normais. Mas ainda tem o período das eleições municipais, o segundo turno. E depois do segundo turno das eleições municipais, acaba o período mais conhecido como defeso, que é o período em que as emendas parlamentares não são liberadas. E depois desse período, os parlamentares podem começar a pressionar, gerar uma pressão no Congresso Nacional, porque os parlamentares precisam dessas emendas para destinar aos estados e municípios. Em agosto deste ano, o STF promoveu um almoço com entidades do governo, com parlamentares, também a presença dos ministros e a presença dos representantes da Câmara e do Senado, para tentar chegar em um consenso com relação a isso. Mas eles não chegaram a uma decisão sobre a situação das emendas, não saíram de lá com nenhuma decisão definitiva sobre. E aí, essas emendas, elas estão previstas no orçamento da União. Ou seja, o governo paga para os deputados e senadores, que fazem esse repasse aos estados e municípios, aos prefeitos, e aí eles utilizam da forma que eles quiserem. E aí, existem alguns tipos de emendas, explicando para quem não conhece, não tem o devido conhecimento sobre. As chamadas emendas PIX, elas chegam de forma mais rápida aos estados. E segundo o ministro Flávio Dino, precisa ser definido os critérios de como que essas emendas estão sendo distribuídas. Quando elas chegam lá, para que elas estão sendo destinadas? O que está sendo feito com realmente esse dinheiro? Em relação às emendas de bancadas estaduais, a Câmara e o Senado precisam chegar em consenso também sobre o número de obras ou estados e municípios que receberão esse valor. Até porque as emendas de bancadas estaduais, elas só são destinadas a situações específicas em estados e municípios. Agora, sobre as emendas de comissão, que são mais conhecidas aí como as emendas herdeiras do orçamento secreto, precisa ser definido além dos critérios e que seja discutido também o que eles podem relacionar ao tamanho das bancadas no Congresso. Ou seja, partidos maiores receberiam uma fatia maior e partidos menores uma fatia menor. Isso levando em consideração também a sigla de cada partido. Então, o Senado e a Câmara precisam chegar nesse acordo e levar até o STF. Isso tudo começou em agosto, depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, suspendeu o pagamento de todos esses tipos de emendas, até que o Congresso apresente uma nova forma de como que será feita essa distribuição e a fiscalização dessas emendas. Agora, nós sabemos que obras, saúde e educação são as principais, uma das principais áreas em que essas emendas são destinadas, né? Aos estados e municípios. E de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de recursos destinados só à área da saúde, entre 2014 e 2023, houve um avanço significativo de 371%, passando de 4,9 bilhões em 2014 para 23 bilhões em 2023 de emendas destinadas à área da saúde. Colombo. Valeu, Aline. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Eu quero chamar o Beraldo para ouvir a opinião, a análise do Beraldo. Agora, depois do primeiro turno, foram feitos levantamentos que mostram que o índice de reeleição de prefeitos e prefeitas das cidades que mais recebem emendas é ainda maior do que os já altos índices de reeleições de prefeitos no primeiro turno. Ou seja, emenda é dinheiro, dinheiro é voto e voto é vida para esses políticos. Os interesses são absolutamente diversos nesse momento aqui. Você vê alguma perspectiva de chegar ao acordo, já que há uma tentativa de normatizar ou mexer com a energia vital dos políticos, Beraldo? Pois é, Colombo. É um desafio muito grande que a gente vive porque o orçamento brasileiro disponível para investimentos de qualquer natureza é muito pequeno e boa parte dele está sendo executado pelas mãos dos parlamentares. e isso faz com que esse dinheiro seja destinado, justamente como você mencionou, para esses interesses eleitorais. Afinal de contas, a cada dois anos tem eleição. Primeiro precisa eleger os prefeitos e os vereadores para que eles possam fazer campanha e para que depois esses deputados e senadores se reelejam. E essa máquina não para. Qual é o grande problema de tudo isso? Não há projeto, não há prioridade. Esses bilhões que vão aumentando para a saúde, por exemplo, vão lá financiar transplantes de órgãos contaminados com HIV. Vão fazer recorde de extração de dentes numa cidadezinha do interior do não sei aonde, sabendo-se que é claramente falso aquilo. A gente tem cidades, se eu não me engano, no interior do Maranhão, que tem mais consultas por habitante do que a Coreia do Sul. Não faz nenhum sentido. Então você tem o mau uso desse dinheiro, você tem o desvio desse dinheiro e não existe o avanço, o aprimoramento pela falta de projeto numa determinada região. Qual é a prioridade daquela região? Será que é comprar a ambulância que o deputado quer comprar? Porque aí ele consegue fazer favor para os munícipes, para levar ele, o munícipe, para um outro local onde tenha o hospital? Ou será que o mais importante é construir um hospital, comprar um determinado equipamento? Quer dizer, não há esse pensamento amplo de um projeto para o Brasil. E a gente vê isso claramente refletido na questão das emendas parlamentares. E aí